Vem Espírito Santo Vem me tocar E me abraçar Tua presença É tudo o que preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Levanto as minhas mãos Entrego a ti meu coração E mesmo sendo falho Me amas Me amas Me amas Jesus Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou o grande peso Em meu lugar E levou sobre si A minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Obrigado.